Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre limite em dobro do C6 Bank. Termina agora dia 30, tem que correr para quem for comprar, usar aí o seu limite em dobro, caso assim esteja precisando. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bom dia a todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui, consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Gente, está virando moda, né? Você nas promoções, ofertas e tal, ter o limite em dobro no seu cartão de crédito. C6 Bank também entra nessa onda, né? O Banco Inter é pioneiro em fazer limite em dobro em campanhas, não é verdade? Temos aqui vídeos do Banco Inter mostrando que o Banco Inter já vem fazendo isso. E agora, o C6 Bank, na Black Friday, na semana do Black Friday, lança limite em dobro no seu cartão de crédito. Veja essa nota. C6 Bank Store, Carbon Friday. Limite de cartão de crédito em dobro pra você aproveitar as ofertas da C6 Store. Olá, Leandro, não perca os últimos dias de Carbon Friday. Você ainda pode aproveitar o dobro do limite disponível do seu cartão de crédito do C6 Bank para comprar na C6 Store. O limite em dobro não vai aparecer na tela do limite do seu app, mas não se preocupe, ele estará automaticamente disponível até o dia 30 do 11 para você usar na C6 Store. Então, aqui no caso, o C6 Bank fez uma simulação de limite junto ao seu cartão de crédito. Vamos, então, verificar como que seria o simulador junto ao C6 Bank. Confira seu limite disponível para compras na C6 Store. Limite disponível no cartão de crédito é igual a R$ 2.000. Limite já utilizado, R$ 71. Limite de crédito ainda disponível, R$ 1.929. O dobro do limite disponível, então, seria R$ 3.858. Os dados de limite de crédito disponível indicados acima foram coletados em 23 do 11 de 2020 e podem apresentar diferenças em relação ao seu limite disponível atual. Esse valor será sempre atualizado de acordo com os seus gastos. E se você quiser, pode pagar a fatura do cartão antecipadamente para ter mais limite disponível. Vamos verificar o que diz ainda o C6 Bank. Ao comprar na C6 Store durante o mês de Carbon Friday, você também tem 6% de cashback, 3 vezes mais pontos átomos, parcelamento em até 12 vezes. A C6 Store é uma loja completa dentro do aplicativo do C6 Bank. São mais de 40 mil produtos entre eletrodomésticos, smartphones, passagens aéreas e muito mais. E você pode pagar com o cartão C6 Bank, débito e crédito, pontos átomos ou ponto mais dinheiro. Vamos conhecer juntos um pouquinho da C6 Bank Friday Store. Clicando, então, acesse o C6 Store na aba, junto à sua tela principal do aplicativo. Você vai encontrar várias ofertas com o selo Descubra Sua Oferta e ganhe 3 vezes mais pontos átomos. E aí, você vai encontrar, por exemplo, deslizando a tela, você vai encontrar iPhone, smartphones, TVs, mostrando os preços que tem em cada produto que você está à procura. Você clicaria, então, em eletrodoméstico, off, que está aí marcando. Todo um exemplo para vocês conhecerem o que vai acontecer. E aí, por exemplo, vamos supor que você escolheu esse tanquinho de lavar roupas. Você vai clicar aí e você vai pagar de R$419,00 por R$341,20,00. E vai ganhar 11.334 pontos aí junto às promoções do C6 Bank. Vamos supor que eu gostaria, então, desse tanquinho. Então, eu vou clicar em eu quero. Eu clico em eu quero e vai, então, processar a operação junto ao aplicativo. Tá certo? E o sistema, ele vai entender que eu tenho o cartão com limite em dobro. Então, caso eu queira, eu vou clicar em continuar. Vou escolher a forma que eu quero, que, no caso, seria o cartão de crédito do C6 Bank, de crédito. E eu escolheria, então, os parcelamentos, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Se tiver sem juros, eu clicaria, então, digitaria, então, o meu cartão de crédito do C6 Bank, que, automaticamente, o sistema entenderia que eu teria o limite em dobro. Caso, assim, eu precisasse de mais limite, tá? Então, exemplo, você tem R$2.000,00 de limite, dobra para R$4.000,00. O produto custa R$3.800,00. Com certeza, você vai conseguir passar mesmo o seu limite sendo R$2.000,00. Porque o C6 Bank, nesta campanha, está dobrando o seu limite. Tá certo? Tá aí para vocês mais uma campanha referente ao limite em dobro, junto aos cartões do C6 Bank Standard e o cartão Black do C6 Bank. Qual cartão você tem? Se é o cartão de crédito Standard Internacional ou cartão Black C6 Carbon, também tem limite aí em dobro na semana Black Friday, até o dia 30 do 11. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. Aos mais de 524 mil inscritos, meu muito obrigado. Aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho